Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, fale mulecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estaremos falando um pouquinho mais sobre a DLC 2.0, galera Na verdade, amanhã será um vídeo completo onde eu farei uma análise completa, velho Onde eu falarei tudo sobre a DLC Hoje, na verdade, saem mais algumas informações sobre o Brasileirão e também sobre as novas faças, ok? Então, mano, não esqueça de se inscrever no canal pra não perder esse vídeo que sai amanhã Onde sai uma análise completinha sobre a nova DLC Não esqueça de deixar o seu like, vocês sempre estão dando um grande suporte pra esses vídeos Em que eu informo vocês sobre as novas atualizações de Pro Evolution Soccer Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino também pra não perder os próximos vídeos E, bora lá começar Bom, galera, só lembrando que eu estou gravando esse vídeo exatamente no dia 24 de outubro E eu tenho consciência que ele será postado pra vocês no dia seguinte, ou seja, no dia 25 de outubro Então, eu não joguei ainda, eu nem testei a DLC A DLC sai no dia 25, que no caso é hoje, o dia que está saindo esse vídeo Mas eu ainda não testei ela Ou seja, esse vídeo aqui são completamente informações Sem ter fundamentos das coisas que realmente foram soltadas Mas são informações confirmadas, ok? Então eu vou usar o dia 25 pra testar completamente tudo que foi incluído dentro da DLC E no dia 26, que no caso é amanhã, sairá sim um vídeo analisando tudo que tem dentro dessa atualização Então vamos lá, galera, hoje eu explicarei pra vocês quais alterações que essa atualização fará sim No nosso campeonato, ou seja, no campeonato brasileiro Que é uma dúvida que cerca muitas pessoas que querem saber sim Como é que ficará o campeonato brasileiro depois dessa atualização E eu vou aproveitar também pra mostrar algumas novas faces que foram incluídas Algumas novas faces que foram divulgadas Até então eu só tinha mostrado 10 faces pra vocês Até o momento temos 30 faces liberadas Eu vou mostrar elas pra vocês, algumas do campeonato brasileiro E outras também de jogadores brasileiros Então fica de olho É claro que eu vou repetir as que eu mostrei no vídeo passado Porque nem todo mundo viu Então hoje eu vou mostrar as 30 faces que tivemos divulgadas até o momento A primeira é de Vinaldo, Alonso, Jorginho e Adlin e Gendouze Cinco faces que eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior Mas tá aí na tela pra vocês também, cara Cinco faces muito bacanas O PES sempre tem um grau de qualidade muito gigantesco, velho E com essas faces incrementadas, com esse grau de realismo Sempre inclui demais ao jogo As próximas faces, galera, eu também tinha mostrado pra vocês Que é do Zapata, Lasanha, Barak, Itzo e também o Wallace Se caso eu erra a pronúncia de algum jogador, me perdoe Mas eu realmente não conheço a maioria desses jogadores que tiveram suas faces incluídas É claro, porque os principais jogadores já possuem suas faces Então aos poucos eles irão sim completando esse cartel Outras cinco faces também que foram incluídas dentro do jogo, pessoal Então vamos para as cinco novas faces que também é de Arthur Valverde, Mojica, Alvarez e também Ekambi Arthur ali também, grande promessa do Barcelona pra esse ano Realmente tá jogando muita bola e já teve sua nova face incluída Isso eu já tinha certeza que iria acontecer Arthur é um jogador que saiu do Grêmio, do Campeonato Brasileiro E atualmente joga pelo Barcelona Barcelona, parceiro premium da Konami Então não tem porquê eles não incluírem a face desse grande jogador Grande estrela em ascensão que está jogando pra caramba E agora terá a sua nova face dentro do jogo, galera E sim, uma face com um grau de realismo gigantesco Uma face que está realmente, mano, de sim invejar E muito, muito, muito bem produzida E também vamos mostrar pra vocês, galera As faces do Kluschakov, Lerma, Grimaldo, Tio E também desse outro jogador que eu não vou nem arriscar Se tá o nome dele pra não passar vergonha, né, cara Mas as novas faces estão realmente, mano, sensacionais A que eu mais conheço deles é o Grimaldo Que realmente tá com uma face muito, muito bacana, cara Muito semelhante como ele é na vida real E bom, galera, mais cinco faces Edsa, né, Lucas Lima, que atua no Nantes Do Bonassara, Marcelo e do Sar Mais cinco jogadores, a maioria deles não são nem um pouco conhecidos Por todos nós brasileiros Mas são cinco jogadores também que incluirão Suas novas faces licenciadas O Kazima, jogador brasileiro Eu já tinha ouvido falar algumas vezes E algumas oportunidades dele Mas aí agora está com a sua nova face Em PES 2019 Mais cinco faces Ed Garcia, Oziacupi, Kennedy, Clayson e Borja Dois jogadores, três jogadores brasileiros E dois jogadores do Campeonato Brasileiro De Clayson e de Borja Terão suas novas faces de PES As únicas duas faces que serão incluídas até o momento Na DLC 2.0 Não tenham acesso às outras faces que serão incluídas Do Campeonato Brasileiro, ok, pessoal? Mas essas duas novas faces de Clayson e de Borja Que estão com uma qualidade muito boa Qualidade muito bem feita Muito bem produzida E irão sim incluir o cardápio de faces da Konami Bom, pessoal, já continuando no assunto do Campeonato Brasileiro Vamos aproveitar pra falar um pouquinho mais De como o nosso campeonato será retratado no jogo Após essa DLC Boa, a DLC 2.0, galera Atualizará e melhorará sim Algumas coisas no Campeonato Brasileiro E alguns jogadores deixarão de ser fakes Muitos jogadores ainda se encontram genéricos Basicamente 80% dos jogadores estão licenciados Com boa parte aí da genérica E alguns jogadores deixarão de ser fakes E serão incluídos com sua imagem dentro do jogo Algumas novas faces serão adicionadas Além da do Borja e da do Clayson Algumas novas faces também devem ser adicionadas E isso só teremos acesso amanhã Quando eu trazer a lista completa de faces pra vocês E também algumas transferências serão realizadas Transferências que ainda não se encontram no jogo Que ainda estão antigas, né? Presente no jogo Mas serão sim atualizadas E todos os jogadores sim Irão pras suas recentes equipes Porque você já sabe, né galera? Que a dificuldade é grande No que diz respeito ao licenciamento Dos jogadores do Campeonato Brasileiro Porque eu já expliquei isso milhões de vezes Que a própria empresa tem que negociar com o jogador A jogador E acertar a imagem com o próprio Então é muito difícil Que todos os jogadores concordem Ter sua imagem retratada dentro do jogo Então por isso que ainda vemos uma boa parte genérica Mas aos poucos sim A Konami vem arrumando esses problemas E vem incluindo todos os jogadores Que até o momento se encontram genéricos Só nos resta rezar, né galera? Para que o trabalho de André Bronzoni Que é o gerente de PES nas Américas Continue sim com o seu incansável trabalho Em licenciar ao máximo O maior número possível de ligas E também de jogadores do nosso continente em geral Mas bom galera Vamos falar uma informação também Que é interessante Principalmente pra quem costuma jogar com Santos e São Paulo Porque após essa DLC 2.0 Gabriel Barbosa Ou seja, o Gabigol Atual artilheiro do Campeonato Brasileiro E também o Diego Souza Serão incluídos no jogo Dois jogadores que não tinham sua imagem nem genérica Ou seja, eles nem estavam presentes com os seus jogadores no jogo Após essa DLC 2.0 Eles serão sim incluídos Não só serão incluídos Mas também virão com suas novas faces atualizadas Então isso é realmente muito interessante A inclusão desses grandes jogadores Que são um dos principais atacantes Que temos no nosso campeonato atualmente E também galera Sobre o Brasileirão Algumas equipes tiveram seus uniformes ajustados Que foi o caso do Corinthians Além de outras equipes também Que tiveram a inclusão do terceiro uniforme Que é o caso do PSG E isso nós temos acesso atualmente O Corinthians sim Teve seus uniformes ajustados Foram corrigidos alguns problemas E até incluídos alguns uniformes E algumas outras equipes também Do nosso campeonato Então isso realmente É um fato a se reconhecer Fora isso galera Vimos que essa DLC 2.0 Não foi a DLC Dedicada pra nós brasileiros Porque o nosso campeonato brasileiro Não teve um grande foco Uma grande atenção Mas isso promete mudar Já na próxima DLC Que sai em dezembro Ou seja, a DLC 3.0 promete sim Trazer muitas melhorias Para o nosso continente Principalmente para o nosso campeonato Já que prometem sim Já com essa DLC Trazer mais uma liga sul-americana E também o estádio do Palestra Itália Que é o antigo estádio do Palmeiras Que sim, já está confirmado Vim na próxima DLC Até o momento É isso que devemos ter galera Na DLC 2.0 Em relação ao campeonato brasileiro Não devemos esperar nada Além disso Do que eu disse pra vocês Então vamos esperar Para que a DLC que sairá em dezembro Traga muitas mais novidades Do que vimos nessa DLC 2.0 Aliás, não temos muito do que reclamar Porque em outros sentidos Essa DLC foi bem completa Só o campeonato brasileiro mesmo Que deixou um pouco a desejar Eu quero sim dar uma olhada Dar uma vergriguada Nas outras faces que serão incluídas E assim que eu tiver acesso à lista No vídeo de amanhã mesmo Eu tento trazer pra vocês Então galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Foi bem informativo Para trazer informações Para vocês Sobre as novas faces E também sobre o campeonato brasileiro É claro que teremos mais coisas Além das que eu disse pra vocês Então fica ligado no canal Que amanhã sai uma análise completa De tudo que saiu na DLC Eu ficando por aqui galera Não esqueça de deixar o seu like E de se inscrever no canal Até a próxima E falou Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí